Não existe o julgamento do tipo, oh meu Deus, como essa pessoa fala, não vou ficar perto dessa pessoa porque ela fala mal. Não existe isso. Então, o que você precisa fazer? Vamos lá. Como não travar na hora de falar? E aí aqui eu começo conversando com vocês sobre o pior cenário. O que seria o pior cenário? É um exercício que eu gosto de fazer. De que vocês imaginem qual seria o pior cenário, a pior coisa que possa acontecer se você travar na hora de falar, quando você vai tentar conversar com alguém. E eu listei aqui algumas coisas que já me disseram em outros momentos. Eu tenho medo de não ser entendido, tenho medo de travar. Travar é aquela sensação, você sabe o que você quer dizer, mas de repente tudo dá um branco, some tudo, etc. Medo de não compreender, medo de não fazer parte, medo de errar, medo de esquecer as palavras, medo de esquecer tudo, medo de dar voltas e não ser objetivo, medo de falarem que não entenderam e não saber falar de outra forma, medo de ser maltratado ou maltratada, medo de falar uma coisa querendo dizer outra e medo de virar chacota, das pessoas rirem de você. Normalmente, esses são os medos que vocês têm na hora de falar. Por que isso tem a ver, o medo tem a ver com travar? Porque quando você acha que você pode travar, na verdade você está se escondendo atrás de uma armadura de medos. E eu tenho aquela minha frase para estes momentos, que é o melhor da vida está depois do medo. Quando a gente ultrapassa essa barreira do medo, vem o melhor da vida. Na verdade, o medo de travar, ele carrega em si todas essas coisas que eu falei para vocês. Ele carrega esse medo de não ser entendido, de travar, de não compreender, de não fazer parte. E eu vou primeiro parar aqui nesse não fazer parte. Se você mantém a língua viva dentro de você, a língua francesa viva dentro de você, você não corre o risco de travar. Por quê? Porque em português, quando a gente fala português, a gente vai encontrando outras formas de falar as mesmas coisas. Então, às vezes, a gente não tem um caminho direto de dizer as coisas. A gente tem um caminho mais tortuoso, mais ondulado. Quando você tem a sensação de que você pode travar em francês, nada mais é do que você ter esse medo de não fazer parte. Medo de ser julgado pelos outros. Por que a gente tem medo de ser julgado, medo de não ser entendido? Porque a gente acha que vão ficar os outros contra a Elisa, os outros contra mim. E não é assim. A gente precisa ajustar os parafusos para que vocês entendam que quando você fala português, quando você se comunica em qualquer língua possível, não são só palavras, não são só regras gramaticais, verbos, não é só de vocabulário que a comunicação é feita. Ela é feita de pausas, ela é feita de olhares, ela é feita de linguagem corporal. O jeito que eu mexo as minhas mãos, o jeito que eu olho, o jeito que eu sorrio ou que eu não sorrio, o que tem atrás de mim, tudo isso é comunicação. E o fato de tudo isso ser comunicação, eu posso me apoiar nessas outras coisas para me ajudar a não travar. O medo é uma coisa que só faz a gente ficar no nosso casulo e a gente não usar o nosso máximo potencial. Quando você aprende a falar francês, você está abrindo possibilidades na sua vida que talvez você nunca tenha imaginado, que talvez a sua família nunca tenha imaginado e não consiga nem sequer entender. Talvez a sua mãe, o seu pai, o seu namorado, o seu marido, a sua esposa, tem gente que olha para você e que pensa, para que a Malu, para que o Johnny, para que a Cris, para que a Cláudia vai aprender francês? Para que? Você mora no Brasil, você não tem mais o que fazer, ou você mora na Europa, mas você tem mais o que fazer. E cara, você não tem mais o que fazer do que viver a sua vida e pegar as rédeas da sua vida e viver a vida como você deseja viver. Pensa nisso que eu estou falando. E quando você fala assim, eu tenho medo de travar. Aqui a gente vai ver como você vai parar de travar, mas primeiro a gente precisa entender a origem dessa sensação de que você vai travar ou de fato você trave na hora de falar. A origem é esse medo. Hoje de manhã, eu esqueci o nome da moça. Ela falou que faz um mês e pouco que chegou na França, que não consegue falar. E aí eu fico pensando. No fundo, é porque ela tem tanta vontade de se adaptar à França. No fundo, cada um de vocês, o sonho de falar francês ocupa um espaço tão grande na sua vida que o seu medo é proporcional. Se você assiste uma aula de francês meio assim, você talvez não tenha medo, não está nem aí. Mas se aquilo é importante para você, seja porque você vai se sentir mais vivo, mais viva, seja porque você está buscando uma oportunidade real, vai te dar um medo danado e você vai ter que aprender a ir com medo mesmo. Então, todos esses medos que eu tracei aqui do pior cenário, por que eu fiz isso? Para que a gente possa dar o próximo passo, que é entender que todos eles são, no fundo, a mesma coisa. Eles estão muito mais dentro de nós do que de fato no outro. O outro não está nem aí. Hoje de manhã, eu falei isso para essa moça que eu esqueci o nome. Os outros não estão nem aí. se você está falando perfeita a palavra ou não. Os outros estão preocupados com a vida deles, com o medo deles. Então, para de achar que você é o centro do mundo e que todo mundo está esperando você falar perfeito ou errado para rir de você ou para qualquer coisa. E se as pessoas dão risada, talvez não seja uma coisa de julgamento, de uma coisa ruim. Então, a gente precisa partir para a nossa blindagem. O que é a blindagem? Entendendo por que as pessoas reagem como elas reagem. Então, por que tem gente que ri de alguém que está aprendendo um idioma? Aí a gente tem algumas opções. Ou porque, no fundo, gostaria de aprender novas coisas, mas é mais fácil rir dos outros do que se colocar em movimento. Quantas vezes a gente não vê gente assim? Eu sei que eu faço crossfit, e aí as pessoas riem, acham um absurdo, perguntam se não tinha outro esporte para eu fazer. E eu penso, no fundo, essas pessoas, elas não estão me julgando. Elas estão tentando se apaziguar de que elas não fazem algo incrível. Ou a pessoa pode estar rindo porque achou bonitinho e está tudo bem, porque achou interessante. Então, você precisa começar, e aqui é em geral, tá bom? Não existe julgamento do tipo, oh, meu Deus, como essa pessoa fala, eu não vou ficar perto dessa pessoa porque ela fala mal. Não existe isso. Talvez a pessoa se angustie porque ela não sabe se ela vai te entender, ela fica com medo também dela sair da zona de conforto dela. Então, o que você precisa fazer? Você precisa se abrir um pouquinho a pessoa também. E é entender que todo mundo é ser humano, né? O que aqui é a ação? Falar para o mundo qual é o seu sonho. Lembra daquela música? Sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só, sonho que se sonha junto, é realidade. Quem lembra dessa música aqui comigo? Raul Seixas, hein? Quando você fala para o mundo o que é o seu sonho, se as pessoas veem você em movimento em busca desse sonho, o primeiro momento é o estranhamento e é a não compreensão. Então, eu vi que a Leni Frant falou, tem gente que acha engraçado. Por que a pessoa acha engraçado? Se você chega para o mundo, e aí pode ser para a sua prima, para o seu vizinho, para quem quer que seja, e fala para as pessoas. Eu tenho um sonho, o sonho é aprender a falar francês porque eu quero assistir filmes e séries, eu quero aprender a falar francês porque um dia eu vou para a França, eu quero aprender a falar francês porque eu vou morar na França, eu quero aprender a falar francês porque eu moro na Suíça, na Bélgica, no Canadá, ou no lugar que seja. Mas quando você começa a colocar isso no mundo, quando você começa a dizer isso para o mundo, o mundo se abre para você de uma forma diferente. E aí você fica com medo de travar. Só que se você começa a falar para as pessoas, eu estou aprendendo francês, você não vai falar eu não falo francês. Porque se você falar eu não falo francês, a pessoa faz o quê? Ah, não fala francês, fecha na porta. Eu quero que a gente abra portas, abra portas, abra portas de oportunidades de emprego, que a gente abra portas de comunicação. E quanto mais você falar desde o começo do aprendizado, mais longe você vai. E vai ter dia, vai ter dia que você vai achar que você está horrível, que você não está evoluindo, que você precisa voltar para trás. Mas não caia nessa cilada. Só continue andando. Continue andando. Porque é no movimento contínuo que você vai evoluir. É quando você passa por aquele momento em que você acha que você não está evoluindo e você continua avançando, que você evolui. Perfeito. Costumo dizer que não falo bem, vou mudar meu discurso. E se você fica falando ah, não falo francês, eu não falo bem francês, ah, francês é difícil. Isso tudo vai alimentando em você essa sensação e isso se torna realidade. E aí o que acontece? Na hora que você for falar com alguém, a pessoa vai falar com você e você vai ter o que na cabeça? Ah, francês é difícil. Aí você vai abrir a boca e não vai sair francês, porque você não se preparou para aquela situação. Você precisa se preparar para a situação a tal ponto que na hora que alguém vier falar em francês com você, você nem pare para pensar que é francês. Ah, Elisa, isso é impossível. Não é impossível. Vocês todos que estão aqui estão proibidos de falar que vocês não falam francês, vocês estão proibidos de falar que francês é difícil e que você não consegue. Você vai para sempre dizer eu estou aprendendo. Porque quando a gente fala eu estou aprendendo, o outro que está conversando com a gente já sabe que você está em um movimento de transformação. E estar em um movimento de transformação é só motivo de orgulho. e assim, é uma experiência nova para vocês. A gente tem que se colocar em experiências novas. A gente tem que se colocar em situações em que você não tem certeza se você vai entender. Mesmo antes de você se sentir pronto. Então, enfim, o que eu quero falar com isso? Quero falar que assim, vocês só vão ter medo de travar se vocês desistem no meio do caminho e se vocês colocam esse escudo no meio do caminho que é difícil. Você tem que ouvir mais francês. Você tem que falar francês desde o começo. Você tem que escrever e você tem que ler em francês. Ah, Elisa, mas isso é muito óbvio. Como que eu faço isso? Não é ficar decorando o verbo. Porque ficar decorando o verbo vai fazer você travar na hora de falar. Porque na hora de falar você vai fazer o quê? Tentar lembrar como é que conjuga o verbo. É como se eu quisesse falar assim, ah, então eu quero falar eles compraram. Aí eu vou ter que conjugar o verbo inteiro. Aí eu tenho que pensar assim, j'esté, ti'esté, il'esté, nos avanços, vos avanços, eles vão acheter. Ah, eles vão acheter. Ai, será que era eles vão acheter ou eles vão acheter? Aí isso tudo passa pela sua cabeça e você trava na hora de falar. É claro que você trava, você não tem hábito. Hábito, constância e consistência. Outra coisa que eu repito sempre, se você não tem constância e consistência, você não vai falar francês. Mas não achem que, tipo, só assistir aula vai fazer você falar francês. Você precisa conseguir colocar em prática aquilo que você aprende para não esquecer. Então, minha gente, espero que vocês tenham entendido que para a gente não travar, a gente precisa praticar. E para a gente praticar, a gente precisa deixar o medo de lado. Quanto mais você se esconde atrás do medo, menos você vai progredir. Menos você vai se transformar em alguém que realmente domina a língua francesa. Merci beaucoup. Un gros bisou. Et à très bientôt. Tchau, tchau. Tchau, tchau.